Paralha, aqueles dois! Talvez estejam mesmo tentando me acertar. O que fizeste ali atrás? É uma longa história! Rápido! Arnaud! Não consigo desacelerar! Eu realmente deveria falar com um folião sobre isso. Apontar! Pago! Corre! De novo! Preparar! Arnaud! Não consigo desacelerar! Pago! Não tem jeito de escapar! Apontar! Fogo! Rápido! Recarregar! De novo! Rápido! Preparar! Apontar! Estamos quase no rio! Rápido! Quase! Recarregar! Lá! De novo! De novo! Da próxima vez... Eu planejo a rota de fuga! Eu! Quase! Isso é lindo! Daqui de cima eu jamais diria que a nossa nação está se destruindo! Achas? Mas, achas que as coisas podem um dia voltar a ser como eram antes? Tu achas? Depois de tudo o que aconteceu? Tudo o que perdemos? Então é isso. O curso da história é alterado para sempre, para jamais retornar. Talvez não possamos retornar. Mas, seguir em frente não é necessariamente um final. Elyse, eu... Trapaceaste. Demoraste demais. Eu te amo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto